O Brasil ocupa a sétima colocação quando o assunto é violência contra a mulher. Um programa lançado nesta quarta-feira pretende dar assistência completa às mulheres vítimas de violência. O apoio vai desde o atendimento jurídico, atenção à saúde e acolhimento até orientação para o trabalho. No total vão ser investidos 265 milhões de reais no projeto. Na delegacia, os agentes se preparam para mais um dia de trabalho. Histórias de brigas, agressões e ameaças são rotina por aqui. O local é o primeiro degrau de socorro para mulheres que não aguentam mais a vida de violência. Denunciar foi o único caminho que Ana, de 27 anos, encontrou para se libertar. Ainda criança, o pai agredia ela e a mãe. Quando casou, descobriu que o marido também era violento. No momento que a gente estava na rua, ele discutiu comigo e deu um murro na minha boca. E naquele momento, as pessoas que viram chamaram a polícia e eu tomei coragem, tive coragem para denunciar ele e falar do que eu vinha sofrendo. Em todo o país, são 583 delegacias especializadas que contam com a lei Maria da Penha para frear a escalada de violência. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou mais de 3 milhões de atendimentos em 6 anos da lei. Segundo o mapa da violência do ano passado, de 1980 a 2010, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 92% dos crimes foram cometidos por marido, companheiro ou namorado. Isso faz do Brasil o sétimo país no ranking mundial em assassinatos de mulheres. Em resposta à violência contra as mulheres, o governo lançou nesta quarta-feira o programa Mulher Viver Sem Violência. De acordo com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, o programa vai contar com a Casa da Mulher Brasileira. Além de unificar o serviço do sistema da justiça, nós teremos o sistema de assistência social e o sistema de saúde, pronto-socorro, ZUPAS, UBS, articulados por um transporte, que vai transportar as mulheres de onde elas deram entrada, para a Casa da Mulher Brasileira e da Casa para os demais serviços, que não ficam dentro da casa. Em dois anos, vão ser investidos no programa 265 milhões de reais. A intenção do governo é unir esforços para o combate à violência contra a mulher. Ter tolerância, zero, significa combater e erradicar todas as formas de violência. O governo tem de fazer a sua parte e tem de estimular as próprias mulheres, lutar ao lado delas e com a sociedade em favor da causa, da luta contra o preconceito, a discriminação e a violência contra a mulher.